Ficar sem você, seu amor é gostoso demais Teu beijo me dá prazer quando estou com você Pensamento viés e vai buscar Meu nem querido, não posso ser feliz assim Teu cheiro me dá prazer quando estou com você Estou com graças da paz Meu nem querido, não posso ser feliz assim Teu cheiro me dá prazer quando estou com você Estou com saudade, um beijo me dá prazer quando estou com você E passear difícil, ficar sem você Seu amor é gostoso demais Gostoso demais, eu cheiro me dá prazer É tão difícil ficar sem você Seu amor é gostoso demais Até o beijo me dá prazer André até botou uma brisa azul Eu quase que não consigo Ficar na cidade sem me ver com praia A bonita de olhar agradeado Deixou em pedaço o meu coração Uma onça pintada, seu tiro certeiro Deixou os meus dedos Uma moça bonita de olhar grafiado Deixou em pedaço o meu coração Uma onça pintada, seu tiro certeiro Deixou os meus dedos Deixou os meus dedos Deixou os meus dedos o mistério e segredo E muito mais Pode vir os brinquedos E muito mais Se amar como dois animais Deixou os meus dedos o mistério e segredo E muito mais Se amar como dois animais Deixou os meus dedos o meu coração Eu olhava vagabundo Cachorro vadio Olhava pintado E ele estava cantinho E era um cão vagabundo E uma onça pintada O mistério e segredo E muito mais De vir o brinquedo E muito mais Se amar como dois animais O senhor que faz questão de dizer Que já me esqueceu Eu não A gente está falando No forró Do forró do bosta Eu te amei Sabe se é um cachorri Pra você voltar Pra mim Se amanhã Você vier Me procurar É o que você acha que é que eu tenho aqui Eu tenho que daria uma vez Olhe uma vez Oh, my. Olhe uma vez Alem a vida Olhe um dia Olhe de uma vez A lume de uma verde aos olhos Que me ouviram a esperança A esperança que alumbrou o caminho de meu coração Alumbrou Se entrega ao mar Uma doce total Renunciação A esperança que aconteceu A plateia está tensa, a plateia está tensa Mas não sabe o que aconteceu? Tudo é alumbrou mecânico Não vá pensar Que eu nunca te andei Sabes que a caixão Pra você voltar pra mim Porque eu te amarei Como dois animais Agora eu quero saber se você sabe Se você vai ouvir Você vai ouvir o meu coração Se você vai ouvir o meu coração Se você vai ouvir o meu coração E agora eu vou ouvir o meu coração Quando eu for embora, para bem distante, Chegar a hora de ver a Deus, a mais um instante, Me dá o meu saldo, eu sinto o meu saldo, Vindo a minha saldo, Vindo a minha saldo, Vindo a minha saldo, Vindo a minha saldo, E o renascimento do amor de mim é calor que com tu caricias, mi del amor Ah, entendi Muñata aí, que tu suave canta alegre a mim Donde estás a orar e se te adorar, confre-me, sim Tu mão de me lembra, tu mão de me lembra Amor te chama, cua vai Não, 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 não Amor te chama, cua vai Você vai dar pra mim A gente vai dar pra mim Uhul 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 Até ele rir Me zombar do quanto eu chorei E as vozes mais de verdade As vozes mais de verdade Sinta a gente as vozes mais de todos E sabe sonhar Os meus sonhos Afeita do rio 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 E aí A vida mais querida Na glória da vida Luz do sol